No Saber Direito desta semana, o curso é sobre concessões no direito portuário. Quem apresenta as aulas é o advogado Murilo Jacobi Fernandes, que explica as noções gerais do direito portuário, sua regulação e o processo de licitação de concessões de portos. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e nesse Saber Direito falaremos sobre direito portuário. Nessa primeira aula, nós trataremos dos agentes e dos conceitos relevantes sobre o tema. Antes de adentrarmos sobre o tema de direito portuário, é importante fazermos uma análise histórica da situação, ok? O direito portuário ganhou muito espaço com a ideia da privatização. Em 1990, nasceu, surgiu o Programa Nacional de Desestatização e a ideia era privatizar atividades que não seriam essenciais para o Estado, ok? Aquela política que nós aprendemos na nossa faculdade da redução do Estado. O Programa Nacional de Desestatização, então, tinha alguns paradigmas. Tentar reduzir a atuação direta do Estado nas atividades econômicas, passando para uma função de regulador e não executor, certo? Quando a gente fala sobre, então, direito portuário, existem algumas preocupações sobre a desestatização. Primeiro, uma proposta de privatizar, traria a redução da dívida pública, permitiria a retomada de empresas de iniciativa privada no cenário nacional, permitiria também para modernizar as instalações portuárias nacionais sem que o governo brasileiro precisasse investir grandes somas de dinheiro. Ao privatizar, ao passar para um particular a exploração das áreas portuárias e das áreas próximas, que a gente vai ver nesse curso, era possível que o particular viesse com o investimento, modernizasse, tornasse mais ágil as atividades realizadas no porto e nas proximidades e o Estado atuar apenas como regulador, como fiscalizador dessa atuação. É, tornando uma atuação que muitos consideram como mais inteligente. Ele para de executar e passa a fiscalizar e a regular. Assim surge, toma grande forma, o direito portuário. Porque, antes da desestatização, o direito portuário ficava na mão em regra da União. Algumas vezes, delegados a estados e municípios, mas a operação dos portos no Brasil inteiro era realizada pelas companhias, companhias DOCAS. As companhias DOCAS são sociedade de economia mista, a gente vai ver mais à frente com mais detalhes, onde a União é a maior acionista. Desse modo, a operação, a administração dos portos, até a década de 1990, ficava na mão do governo federal. Então, o que é o direito portuário? O direito portuário, ele disciplina, é o ramo do direito autônomo, muitos juristas definem que é autônomo, que disciplina as relações afetas aos portos. Mas, aí surge uma pergunta. Quais são as relações afetas aos portos? O que se trata da relação portuária? Em primeiro lugar, nós temos a exploração dos portos. O que é a exploração? É a administração e é a atividade portuária, que é estacionar o navio, tirar a carga, colocar a carga, embarcar passageiros, desembarcar passageiros. Então, a exploração dos portos é o ponto principal da atividade portuária. Mas, nós temos ainda três pontos relevantes sobre a atuação portuária. Segunda questão é a administração do porto organizado. Nós vamos ver, ainda nesta aula, o que é porto organizado. Mas, a administração do porto é uma segunda atividade. A primeira atividade, exploração do porto, que é a atividade econômica. Vamos falar sobre carga, descarga, subida de passageiros, descida de passageiros. A administração do porto organizado cuida da organização da mão de obra, organização de embarque e desembarque, ok? Mas, não cuida da parte econômica. Terceiro ponto, operação portuária. Essa questão difere da exploração porque, na exploração, eu tenho a questão da atividade econômica. A operação, eu posso delegar a um prestador de serviço. É o que muitos, alguns de vocês conhecem, que você tem atividades em relação ao prático. Prático é o funcionário responsável por estacionar navios. Você tem o operador de grua, aquele guindaste para pegar o contêiner e botar no porto, ok? Como último ponto, nós temos o trabalhador portuário, ok? Então, nós temos quatro grandes áreas de atuação do direito portuário. Primeiro, exploração do porto. A segunda, administração do porto organizado. A terceira, operação do porto. E o quarto, o trabalhador portuário, ok? Essas quatro relações são abarcadas pelo direito portuário, que a gente vai trabalhar nessas próximas aulas, nessa aula e nas próximas aulas, ok? Vamos lá. Primeira questão, quando a gente trata de regulamentação, o Estado como regulamentador, como fiscal, a gente delimita o poder do Estado. O Estado para de atuar diretamente na execução do serviço, como eu falei, a regra da desestatização, e passa a regular, regulamentar. Então, o Estado participa na área econômica de dois modos. A intervenção direta. O que é a intervenção direta? É o que o Estado executava, era muito comum vermos antes da década de 90. Aeroporto, ser do Estado. A companhia telefônica, era do Estado. A operadora energia elétrica, era do Estado, ok? E aí temos a execução indireta. A execução indireta passa a administração, como eu já apontuei aqui, a fiscalizar, a regular. Ela cede a execução a um terceiro e ela fica com o papel de verificar. Está sendo bem executado? O valor está adequado? O serviço está de boa qualidade? É essa atividade, é o objetivo do Estado como regulador, ok? Então, agora, o que é o conceito de regulação? O conceito de regulação é o conjunto de medidas legislativas, administrativas e convencionais, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da liberdade privada, ou meramente indutiva, ou seja, ele pode restringir a atividade privada, ou ele pode dizer, você vai executar a sua atividade naquela direção, ok? Determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes econômicos. Então, o Estado, como regulador, ou ele restringe, isso você não pode fazer, ou ele incentiva, induz algumas práticas, de forma a controlar, a influenciar o comportamento dos agentes econômicos. Esse conceito é do professor Alexandre Santos de Aragão, ok? Então, vamos falar sobre a competência do direito portuário, da regulação da atividade de portos na nossa Constituição Federal, ok? A carta magna que estabelece quem é o responsável, qual é o órgão, qual é a unidade competente para lidar com os diversos temas que nós tratamos no direito. A Constituição Federal, desse modo, estabelece no artigo 21, que compete à União, no inciso 12, explorar diretamente, mediante autorização, concessão ou permissão. E a gente vai falar sobre esses modos na próxima aula. Então, a União pode explorar diretamente ou indiretamente, o serviço de transporte ferroviário, aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estados ou territórios. E na linha F, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Então, nós temos no artigo 21, a competência da União, no inciso 12, para explorar direta ou indiretamente, na linha D, serviço de transporte aquaviário entre portos, e na linha F, os portos marítimos, fluviais e lacustres, ok? Do mesmo modo, compete aprivativamente à União, aqui a gente vai para o artigo 22 da Constituição Federal, legislar sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes, e sobre o regime de portos, navegação lacustre, ou seja, dos lagos, fluvial dos rios, marítima, aérea e aeroespacial. E o tema que a gente vai falar bastante nas próximas aulas, sobre normas gerais de licitação. Artigo 22, inciso 27, compete à União, legislar sobre as normas gerais de licitação. São as regras de como a gente traz o particular para contribuir com a administração pública, ok? Então, vamos lá. Importante trazer a questão da concessão e da permissão. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, mas a concessão e a permissão são métodos pelos quais a administração passa a uma empresa privada ou uma entidade privada, a execução de uma atividade pública, ok? É através da concessão ou da permissão. Em regra, a gente vai ver algumas regras diferenciadas para o direito portuário. Então, artigo 175 da Constituição Federal. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização, rescisão da concessão ou permissão. Também, a lei disporá também, inciso segundo, sobre os direitos portuários, os direitos, desculpa, os direitos do usuário. Terceiro, a lei disporá sobre o regime tarifário, ou seja, cabe à lei definir as regras tarifárias para que não fique na mão do particular estabelecer tarifas exorbitantes onde o serviço público para de ser utilizado ou perde sua função, ok? E, por último, a obrigação de manter o serviço adequado. Isso daqui é uma questão extremamente importante, porque ela trata de concessão e permissão de forma geral. O artigo 175 da Constituição Federal fala dos serviços públicos executados diretamente pelo Estado ou por concessionários ou permissionários. E aí, temos questões, temos serviços que tratamos no dia a dia, que usamos no dia a dia e que, às vezes, essas regras são deixadas de lado. Pensamos, por exemplo, nas concessões de transporte público urbano. Olha, a empresa que faz transporte de ônibus no seu município, às vezes interestaduais ou no Distrito Federal, é uma concessão. E cabe à lei dispor sobre o regime tarifário e sobre a adequação do serviço, sobre os direitos dos usuários. E isso, muitas vezes, nós esquecemos. Nós, como cidadãos, ficamos reféns de empresas que peçam serviços de má qualidade, cobrando preços exorbitantes, quando é um dever constitucional a lei estabelecer os direitos dos usuários, o regime tarifário e a qualidade do serviço. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar agora, então, sobre direito portuário. A gente já falou um pouquinho sobre as concessões e permissões, falamos sobre privatização. Então, vamos falar sobre as regulamentações que abarcam o direito portuário. Em primeiro lugar, nós temos a lei, Lei 12.815, de 5 de junho de 2013. Como nós vimos, cabe privativamente à União legislar sobre direito portuário. E foi isso que foi feito na Lei 12.815, de 2013. A lei anterior, que a gente chama da velha lei portuária, ela é de 93. Quando a gente fala isso dentro do ramo do direito, é um período curto, menos 20 anos exatos para a substituição do marco regulatório no direito portuário. Então, em 5 de junho de 2013, foi promulgada a Lei 12.815, constitui-se um novo marco regulatório do direito portuário. Em seguida, logo no mesmo mês, numa demonstração de eficiência do governo federal, nós tivemos o Decreto 8.033, de 27 de junho de 2013. E ele regulamenta as regras da Lei 12.815. Eu vou chamar agora, em diante, de Lei dos Portos, para facilitar a nossa comunicação. Ok? A norma tinha alguns objetivos. Primeiro, a modernização dos portos, voltar a atrair investimento de empresas privadas, tanto nacionais quanto internacionais, de forma a permitir, no momento que era significativo para a nossa economia, trazer a voltar investimentos e melhorar a infraestrutura portuária. Então, essa nova regulamentação de portos tinha a ideia de que, olha, vamos criar regras para dar mais segurança ao investidor estrangeiro, vamos criar regras mais claras para as concessões que já existem, como se realiza e, às vezes, dar mais liberdade para os terminais portuários privados. A gente vai falar um pouco mais disso no final dessa aula e na próxima, mas os terminais privados também ganharam bastante espaço com essa nova regulamentação. Vamos para a pergunta. Por que é necessária uma nova lei de portos? Uma excelente pergunta. Por que é necessária uma nova lei de portos? A gente tem uma lei recente, como eu falei para os senhores. Prazo de 20 anos é pouco tempo. Por quê? Porque o cenário internacional mudou muito rápido. E a gente precisava de uma lei que incentivasse a modernização, a gente precisava de uma lei que incentivasse e desse garantias para as empresas privadas investirem nos portos nacionais. Desse modo, a lei buscou, nesse momento, em 2013, renovar o investimento, renovar o fluxo e melhorar os portos brasileiros. Os empresários brasileiros que trabalham com importação e exportação sofrem muito com a qualidade dos portos brasileiros e a gente vê isso de vez em quando ser tratado na mídia. Então, a nova lei quis modernizar os portos, torná-los mais rápidos e eficientes e trazer mais investimento estrangeiro ou investimento de empresas privadas, seja nacional ou estrangeiro, para os nossos portos. Ok? E aí, a gente vai para um ponto importante da nova norma. Quando a nova norma tratou as licitações das áreas portuárias, ela trouxe uma nova regra. Por que a lei de 93 só permitia um critério de licitação? O maior valor de outorga. O que é isso? O maior valor de outorga é o maior valor que a empresa privada paga para o Estado por utilizar a área. Era esse a única metodologia, o único método que se podia licitar. Então, eu fazia uma licitação, verificava se as empresas que iam participar da licitação tinham os requisitos técnicos mínimos e falava, eu vou entregar essa área para a empresa que pagar mais a administração pública. É uma metodologia? É uma metodologia. Mas a nova lei pensou além. A nova lei trouxe sete metodologias para a gente licitar as áreas portuárias. E isso permite eu trazer mais eficiência até para a licitação. Vamos ver? A nova lei e o novo decreto trouxeram a possibilidade de eu licitar de forma isolada ou combinada. Ou seja, eu posso utilizar só um desses itens ou posso culminar dois, três, quatro desses itens ou mais para fazer a minha licitação. Vamos supor que eu quero dizer que a minha licitação é 60% do maior valor de outorga e 40% no outro critério. Quais podem ser esses outros critérios? Primeiro, maior capacidade de movimentação de carga. Olha só, eu permito na minha licitação eu dar, eu considerar a empresa melhor, aquela que consegue movimentar maior quantidade de carga num tempo pré-definido. Então, eu consigo dar benefícios ou às vezes compensa. Eu receber um valor menor da empresa privada pela utilização do porto, mas ela sendo mais eficiente, movimentando mais carga. A segunda questão, a menor tarifa. Eu posso licitar e às vezes é mais interessante para a administração pública, e a gente vai ver quais são os requisitos para avaliar isso lá na próxima aula, na terceira aula. Eu posso licitar pela menor tarifa. O que é a menor tarifa? É o menor valor que a empresa que está administrando a área portuária cobra das pessoas que usam o serviço. Seja o aluguel diário para estacionar container, para deixar o container, seja o serviço de tirar container e mudar para o caminhão ou para outra embarcação, seja outros serviços conexos, atividade portuária. Então, eu poderia estabelecer a licitação a menor tarifa. Vai ganhar a empresa que vai cobrar o valor mais barato dos usuários no serviço portuário. Eu ainda tenho o menor tempo de movimentação de carga. Ou seja, eu posso ter tanto a maior quantidade, capacidade de movimentação de carga, como eu posso ter carga ou pessoa, desculpa, carga ou pessoa, e posso ter o menor tempo de movimentação de carga. Então, eu vou ganhar a empresa que mover mais carga em menor tempo, de forma mais ágil. Isso o Brasil só tinha a ganhar. Só tem a ganhar com essas novas regras. Quarta, maior valor do investimento. Eu não quero saber, nessa hipótese, quanto que a empresa privada vai investir no Brasil. Vai investir naquela área... Desculpa, eu não quero saber quanto que a empresa privada vai me pagar a União para utilizar aquela área. Mas eu quero saber quanto que ela vai investir. Quanto que ela vai trazer dinheiro, quantas obras e serviços ela vai executar naquela área portuária para melhorar o porto. Então, eu paro de me preocupar quanto que a União vai ganhar de dinheiro, que em alguns momentos é muito relevante, outros nem tanto, e passo a me preocupar quanto que o investimento vai ser trazido para aquela área. Quais obras que a pessoa vai executar, que a empresa vai executar, quais serviços que vão ser executados para agregar valor e melhorar o funcionamento do porto. Quinto, menor contraprestação do poder concedente. O que é isso? Nós vamos trabalhar poder concedente um pouco mais ao final dessa aula. Mas, já adiantando para vocês, poder concedente é o órgão que licita, que cede, desculpa, não necessariamente licita, mas é o órgão que cede a área para o privado. Se é a área da União, nesse caso, a gente viu a Constituição Federal, a exploração da União, a União vai ceder, vai ceder para o privado aquela área. Então, o poder concedente seria a União. E a gente vai ver qual o ator que representa a União nesse cenário. Então, a menor contraprestação do poder concedente. Por quê? Porque, em alguns casos, em alguns casos, as concessões não são só o valor que a empresa privada vai pagar para a União, mas o valor que a União tem que subsidiar a empresa privada para que ela consiga funcionar em determinadas situações. Todos já ouvimos essa expressão subsidiar. Na década de 90, nós tivemos o caso do combustível do álcool. Antes de 90, se eu não me engano, foi subsidiado pelo governo. O que é isso? O governo abate um valor ou complementa um valor no produto ou no serviço para que o usuário final pague mais barato, mas que o produtor, o fornecedor do serviço, possa cobrar o preço justo. Então, isso é a figura subsidiar. É um dos modos que o poder concedente dá uma contraprestação a quem vai utilizar a área. No caso de portos, pode ser um subsídio para alguma atividade, pode ser uma remuneração por algum serviço. Então, é o contraprestação do poder concedente. Eu posso licitar pela menor contraprestação do poder concedente. Próximo. Nós temos ainda melhor proposta técnica. Essa é meio abrangente. Até por isso, não foi usada até agora, mas eu confesso que a maioria delas não foi usada até agora. A gente vai ver na última aula como foi a licitação mais recente sobre direito portuário e o que o Tribunal de Constituição da União falou a respeito. Mas vamos voltar aqui. Melhor proposta técnica. Às vezes, o serviço exige uma qualidade técnica ou pode ser desempenhado de maneiras diversas, de maneiras diferentes, de modo que eu tenho que permitir que várias empresas tragam a sua metodologia de executar aquele serviço. Então, elas vão trazer propostas técnicas. Olha, eu sou a empresa A, minha proposta técnica incumbe executar esse e esse serviço desse modo. A empresa B vai executar aquele outro serviço de outro modo, mas todos para atingir a mesma finalidade. E eu, como órgão licitante, como órgão concedente, vou avaliar qual é a metodologia que melhor me atende. Essa é complicada, porque a gente acaba podendo entrar em um grau de subjetivismo. E isso nunca é bom numa licitação. Se eu tenho parâmetros objetivos como preços, valores, tempo, isso evita algumas coisas que podem acontecer que não são muito interessantes numa licitação. Então, essas são as metodologias que a nova lei e o decreto trazem para como eu julgo as propostas numa futura licitação. Como vocês puderam verificar, essa nova metodologia abandona a ideia só de maior valor de outorga e traz várias outras ideias. Qual o problema disso? Quando a gente trata essas novas metodologias como menor tarifa, maior movimentação, mais rapidez na movimentação de cargas, eu preciso fazer um estudo técnico. Um estudo técnico robusto. O que é um estudo técnico? É um planejamento. A gente vai ver mais disso na terceira aula. Mas eu preciso fazer um planejamento robusto para saber quanto que vale a carga ser movimentada horas a menos ou horas a mais, horas mais rápidas ou horas mais devagar para que isso compense centenas de milhares de reais no investimento, num retorno, num valor de outorga. Então, isso, essas novas metodologias são muito interessantes, mas exigem um planejamento, uma preparação que muitas vezes a administração pública deixa a desejar. Então, vamos lá, próxima pergunta. O que é precisamente porto? Apenas o cais? Excelente pergunta. Para nós, pessoas comuns, que não utilizamos a área portuária com frequência, muitas vezes nem pisamos em uma até trabalhar especificamente com o tema, o porto nos dá a ideia de ser aquele lugar onde os navios encostam. Só que a gente vai verificar que a lei definiu que é muito mais do que isso. Então, a gente tem alguns conceitos importantes que a gente precisa conhecer para que a nossa conversa daqui para frente funcione de forma mais tranquila. Vamos tratar desses conceitos. Em primeiro lugar, nós temos o porto organizado. E essa é a parte mais densa do porto. E inclui o que é o porto organizado. O conceito, de acordo com a Secretaria de Portos, é bem público, construído e aparelhado para atender a necessidade de navegação, de movimentação de passageiros, de movimentação e armazenamento de mercadorias, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária. Então, o porto organizado inclui não só onde o navio encosta, mas onde ocorre a movimentação de passageiros, onde ocorre a movimentação e o armazenamento de mercadorias de carga, cujo tráfego e operação estejam sob a jurisdição da autoridade portuária. A gente vai ver quem é a autoridade portuária mais para frente. Eu tenho ainda a área do porto organizado. Então, eu expliquei para os senhores o que é o porto organizado. É aquela estrutura. É o lugar onde o navio encosta, onde se movimenta passageiros e onde se movimenta cargas com toda a estrutura que ela tem. O que é a área do porto organizado? A área é definida de acordo com uma norma que delimita o espaço onde é o porto organizado. É o delimita, por ato do poder executivo, as instalações portuárias e a infraestrutura, não só da instalação portuária, mas infraestrutura de proteção e acesso ao porto organizado. Então, eu tenho o porto organizado e eu tenho a área do porto organizado, a proteção, a infraestrutura de proteção e acesso ao porto organizado. Além disso, nós temos a instalação portuária. Vamos com muita calma para a gente não nos perder. Porto organizado, bem público, onde ocorre a tracação dos navios, onde ocorre a movimentação de passageiros e cargas. Área do porto organizado, onde além disso, temos a área de proteção e a área de acesso ao porto. A entrada, mediante guarita, ou a entrada de caminhões de carga e descarga, a área cercada. E nós temos, então, em seguida, a instalação portuária. Instalação localizada dentro ou fora da área do porto organizado. E aqui a gente já começa com um conceito novo. A gente está falando de portos, mas não é só a área do porto organizado. Nós vamos ver que fora da área definida pelo poder executivo como porto organizado, nós temos atividades portuárias. E isso é que a gente começa a entrar nesses conceitos. A instalação portuária é localizada dentro ou fora da área do porto organizado, não faz diferença, mas é utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou armazenamento de mercadorias destinadas aos provenientes de transporte aquaviário. É a instalação, é o objeto, é a estrutura, é o prédio, é a definição do espaço onde o contêiner vai ficar, é o guindaste que faz a carga do contêiner de um lado para o outro. Isso é uma instalação. Então, o porto é composto por instalações, mas não existe só a instalação dentro do porto. Pode existir instalação portuária fora do porto organizado. E a gente vai ver que aí existe, por exemplo, o terminal privado. O terminal privado não fica dentro de uma área de porto organizado, porque essa área de porto organizado é definida por um decreto, por uma norma do poder executivo. A União diz, eu vou construir, eu vou utilizar um porto nessa área. E ela define a área. Dentro da área, eu tenho a área de proteção e eu tenho a área de acesso. Ainda dentro da área, eu tenho as instalações que vão operar o porto. Ok? Então, eu tenho instalação portuária, pode ser dentro ou fora. E eu tenho, aqui entra o terminal de uso privado. Instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do porto organizado. Ok? Então, recapitulando, é importante que os senhores entendam esses conceitos, que a gente vai trabalhar muito sobre isso nas próximas aulas. A área do porto organizado, definido pelo executivo, pelo poder executivo. Dentro do porto, eu tenho a área de proteção, a área de acesso, e eu tenho as instalações portuárias que constituem o porto organizado. Instalações portuárias fora do porto organizado, terminal de uso privado. Na área de direito portuário, a gente abrevia como TUP, T-U-P, terminal de uso privado. É a instalação portuária que fica fora da área definida pelo executivo, que um privado pode operar mediante autorização. E a gente vai falar o que é essa autorização na próxima aula. Ok? Temos, por último, a estação de transbordo de carga. Essa é uma estação, é uma instalação portuária, explorada mediante autorização também, localizada fora do porto organizado, mas que tem um fim específico. Ela é utilizada exclusivamente para transbordo de mercadorias, em embarcações de navegação de interior ou cabotagem. Vamos lá? Algumas expressões aqui, nem todo mundo está acostumado. Então, vamos trazer aqui. A extensão de transbordo de carga, ela é uma instalação portuária fora do porto organizado, explorada mediante autorização, exclusivamente para transbordo de carga. O que é transbordo de carga? Pegar a carga de um navio, colocar em outra embarcação. E aí eu tenho duas hipóteses. Eu posso colocar uma embarcação de navegação de interior, ou seja, uma embarcação que vai navegar nos rios e lagos. E eu posso ter embarcação de cabotagem, que é a embarcação menor que anda pela costa. Ela não anda pelo oceano, ela anda pela costa. Ok? Essas expressões, os senhores precisam se acostumar e se tomar mais familiarizados, precisam aproveitar e mais para as próximas aulas. Ok? Temos, então, eu falei por último, tem mais uma correção, temos mais duas áreas portuárias importantes. A instalação portuária pública de pequeno porte. Eu vou falar bem rapidamente. Por quê? Porque isso daqui é uma questão muito específica. Até no nosso dia a dia a gente não trata, mas vocês precisam conhecer. É uma instalação portuária, explorada também mediante autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada exclusivamente em movimentação de passageiros ou mercadorias para a navegação de interior. Ou seja, navegação fluvial, navegação lacustre. Ok? Então, a instalação portuária pública de pequeno porte, apesar de ela ser pública, ela é explorada por uma empresa privada mediante autorização, e ela é de pequeno porte por quê? Porque é de navegação de interior. As embarcações que navegam em rios e lagos são muito menores do que as embarcações que navegam oceanos. Ok? Então, por isso, se trata de instalação pública, instalação portuária pública de pequeno porte. Ok? E temos, enfim, a instalação portuária de turismo. Instalação portuária explorada mediante arrendamento ou autorização e utilizada em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes, bagagens e insumos para o provimento e abastecimento de embarcações de turismo. É uma questão importante lembrar aqui. Um detalhe, não é só para passageiro, porque às vezes a gente começa a dizer ato falho, é de passageiro. Não, passageiro, tripulantes e os insumos das embarcações de turismo. Afinal, a gente vê na televisão esses grandes iates que navegam o oceano, vão para o Caribe, para as ilhas gregas. Elas necessitam de uma quantidade significativa de insumos, como material para fazer alimentação, material de saúde e uma diversas quantidades de insumos que podem incluir, inclusive, material de loja, etc., que são embarcados nessas áreas. Então, instalação portuária de turismo, a barca é uma instalação portuária fora da área do porto organizado ou dentro da área do porto organizado, isso não há essa limitação, mas que é uma instalação portuária explorada mediante arrendamento e autorização, utilizada em embarque e desembarque, trânsito de passageiros, tripulantes e bagagens e insumos para abastecimento de embarcações de turismo. Então, nós temos, nós trabalhamos alguns conceitos importantes para nós conversarmos sobre o direito portuário. O que é porto? Essa expressão é a técnica. Nós temos o porto organizado, nós temos a área do porto organizado e nós temos instalações portuárias. Muitos de vocês que moram em regiões costeiras, às vezes conhecem um porto, um terminal de uso privado como porto e ele não entra no conceito de porto organizado, é uma instalação portuária fora do porto organizado explorado mediante autorização, ok? Então, vamos trabalhar agora com os agentes envolvidos, porque eu tenho órgãos públicos que tratam diretamente dessa questão portuária. Como a gente trabalhou, como a gente conversou no início dessa aula, é a compete, compete a união à exploração dos portos. Se compete a união, ela precisou criar órgãos, criar entidades para que ela possa executar diretamente ou executar ou fiscalizar ou regular, de forma indireta, a utilização desses portos, ok? O ponto mais importante, que é o órgão que ganhou mais destaque com a lei de 2003, a lei dos portos, foi a Secretaria Especial de Portos, que a Secretaria Especial de Portos é o poder concedente de acordo com a lei, ou seja, é o órgão responsável a conceder a um terceiro, conceder ao explorador privado a área do porto organizado, ok? Cabe a Secretaria Especial de Portos formular políticas e diretrizes, ou seja, é a Secretaria de Portos que vai definir, olha, mesmo que ela não faça a licitação, a gente vai ver mais para frente quem faz, olha, eu preciso primeiro fazer a concessão daquela área portuária, ou eu preciso investir naquela região portuária, e é a Secretaria de Portos que vai definir essas políticas e diretrizes portuárias em relação à exploração portuária, ok? Também cabe a Secretaria Especial de Portos, executar e avaliar medidas, programas e projetos de apoio. Quando a gente fala de portos, muitas vezes a gente fica imaginando aquelas grandes lugares onde se encostam os iates e os grandes navios de carga, mas nós temos portos no país inteiro, temos portos em rios, a região norte tem vários portos, então o porto não serve só como exploração de atividade econômica. Às vezes existem programas que envolvem a atividade portuária. Não chega a ser o uso na região norte de portos para isso, mas nós temos lugares onde crianças vão para a escola através de um barco. Às vezes um barco público faz esse transporte. E essas questões, esses programas e medidas são projetos de apoio que a Secretaria de Portos também deveria abarcar, também poderia abarcar com um projeto de apoio. Por fim, cabe à Secretaria de Portos focando os pontos importantes. Se for analisar a lei, tem muito mais atividades. Elaborar o zoneamento. E o zoneamento é significativo porque é a partir daí que saem as licitações. Eu vou definir que essa área é uma área de exploração portuária, essa área vai ser uma área de porto organizado. E esse zoneamento é extremamente trabalhoso. Por quê? Porque o zoneamento exige que eu conheça a profundidade do mar ou do rio, porque eu não posso fazer um porto no lugar onde eu tenho um banco de areia, porque o navio não vai encostar, obviamente. Mas eu preciso, além de ter um lugar com profundidade para os navios encostarem, se for um porto continental, eu preciso de uma área para armazenar, para uma área para os passageiros se deslocarem. Eu preciso de uma área para os trabalhadores portuários poderem se ficar ou poderem executar o trabalho. Tudo isso, essa parte do zoneamento é um trabalho extremamente complexo que cabe à Secretaria Especial de Portos. Além da Secretaria Especial de Portos, nós temos outro órgão extremamente importante quando a gente fala de direito portuário, que é a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ela atua como órgão regulador. O órgão que vai fiscalizar, vai regular, vai estabelecer através de resoluções as regras das atividades portuárias também. A ANTAC, inclusive, tem uma questão extremamente especial quando a gente fala de direito portuário. Cabe à ANTAC fazer as licitações de concessões. Cabe à ANTAC elaborar edital, preparar a licitação e realizar a licitação sobre as concessões das áreas portuárias. Ok? Além disso, cabe à ANTAC implementar políticas, supervisionar as atividades de prestação de serviço, estabelecer paradigmas de resolução através das suas resoluções, sobre quais regras se aplicam dentro do direito portuário. Por exemplo, a definição de tarifa nos portos, a tarifa cobrada para tirar a carga do navio e botar no chão, tirar a carga do chão e botar no caminhão, é definida por norma da ANTAC. Ok? Então, já falamos de dois agentes muito importantes, Secretaria Especial de Portos e a ANTAC. Elas atuam como a união. Ambas atuam como união. A Secretaria Especial de Portos atua como a união no momento do planejamento. Ela que define o zoneamento, ela que desenvolve programas e diretrizes. Então, a Secretaria Especial de Portos atua no planejamento. E a ANTAC na execução e fiscalização. Por que execução? Porque é ela que licita. E na fiscalização, porque ela regula, ela que fiscaliza, ela pode aplicar punições. As empresas que é concessionárias, ok, na região portuária, cabe tudo isso no ANTAC. Vamos falar de outros agentes que podem ser públicos ou privados, depende de como funciona o terminal portuário. Se ele é explorado diretamente pela união, se ele é explorado em forma delegada por estados e municípios, ou se ele é explorado indiretamente, ou seja, através de uma empresa privada. Essas questões de exploração a gente vai ver na próxima aula, mas a gente vai tratar dos atores agora, ok? Então, em primeiro lugar, eu tenho a pessoa mais importante, a pessoa, o agente mais importante num porto, é a autoridade portuária. A ela cabe a administração do porto organizado, ok? É exercida diretamente pela união, ou, como eu falei, pela delegatária, que pode ser estado ou município, ou pela entidade concessionária do porto organizado. Cabe à autoridade do porto organizado definir horário de funcionamento, definir áreas, definir espaços, organizar com eventuais prestadores de serviço como vai funcionar o acesso, a saída dentro do porto organizado, definir as regras de segurança do porto organizado. A autoridade portuária é como se fosse um pequeno, um prefeito daquela região portuária. Ela pode estabelecer suas próprias normas dentro da diretriz definida pela ANTAC e pela Secretaria Especial de Portos, ok? Temos ainda o Conselho de Administração Portuária. Isso é uma grande inovação dessa lei. Ele traz um órgão, ele criou um órgão consultivo, ou seja, a autoridade portuária deve, em alguns casos e pode em outros, consultar esse Conselho Portuário, ok? Esse Conselho de Administração Portuária. E esse Conselho de Administração Portuária vai se manifestar sobre diversos paradigmas que a autoridade portuária queira definir. A autoridade portuária quer definir o horário de funcionamento. O Conselho Portuário pode trazer as opiniões qual o melhor horário de funcionamento para o porto, ok? Importante. O Conselho de Administração Portuária não tem poder decisório e não delibera. Ele dá uma manifestação. Eles não sentam e votam o que vai ser decidido ou não sentam e decidem o que a autoridade portuária propõe. Não. Eles prestam informações, trazem informações para a autoridade portuária poder decidir da melhor maneira. E aí foi uma grande sacada da lei dos portos. Qual foi? Ela traz uma composição com os vários personagens. 50% dos representantes do Conselho de Administração Portuária devem ser, 50% dos representantes devem ser do poder público. Ou seja, 50% dos conselheiros devem representar o poder público. Ainda temos, então, 50% do poder público. 25%, 25% cabe representar aos trabalhadores dos portos. Então, os trabalhadores dos portos têm voz no Conselho Construtivo, no Conselho de Administração Portuária. Além disso, 25% são representantes da classe empresarial, ou seja, dos prestadores de serviço que prestam serviço dentro da área portuária e podem trazer sua manifestação. Um caso muito significativo é esse. A autoridade portuária vai definir o horário de funcionamento. O Conselho de Administração Portuária vai falar, olha, a classe trabalhadora, os profissionais da área portuária preferem determinado horário. As empresas preferem outro horário, preferem o horário Y. E o poder público tem essa definição, se tiver ou não. E aí, com essas informações, a autoridade portuária consegue tomar a melhor decisão possível. Está certo? Nós temos, então, ainda o operador portuário. Esse agente é submetido à autoridade portuária e é uma pessoa de direito público ou de direito privado, responsável por coordenar a operação e manuseio de carga e descarga das embarcações e navios no porto organizado. Ok? Então, é o seguinte, se eu tenho no meu porto organizado uma área de carga e descarga de... Desculpa. Uma área de carga e descarga de equipamentos, de mercadorias, eu preciso de um operador portuário. Que é o operador portuário que vai contratar mão de obra, que vai estabelecer, que vai agendar o momento que o navio... Que ela vai tirar a carga do navio, onde ela vai colocar, seguindo as diretrizes da autoridade portuária. Porque a autoridade portuária define o horário de funcionamento, define onde fica a carga e o operador portuário é quem vai realmente executar, vai ser responsável por fiscalizar essa execução do serviço. Ok? É dispensável esse operador portuário em algumas hipóteses. Por exemplo, num caso em que o porto é todo automatizado, uma grua eletronicamente identifica o container, tira e bota no espaço definido. Eu não preciso de trabalhadores. Nesse caso, o operador portuário não existe. A função principal do operador portuário é administrar a mão de obra para executar os serviços necessários. Ok? Vamos supor, como eu falei, uma grua absolutamente automatizada, faz tudo sozinho, coletores ópticos, sabe onde está a carga, retira, coloca no lugar. Ok? Nesse caso, o operador portuário é desnecessário. E aí temos uma questão importante. O órgão gestor da mão de obra. Você, que tem uma experiência no direito do trabalho, isso é uma figura extremamente diferente que a gente, da administração pública como um todo. Desculpa, da administração pública do Brasil como um todo. Eu tenho um órgão gestor da mão de obra portuária. E o que cabe a esse órgão gestor da mão de obra portuária? Primeiro, gerenciar a mão de obra. O nome, como o próprio homem já disse. A ser utilizada pelo operador portuário. E o que é gerenciar essa mão de obra? É administrar o fornecimento de mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso. Eu posso ter trabalhadores avulsos e é ele que vai administrar o uso. Quando que é necessário chamar o trabalhador avulso? Quando eu uso a mão de obra internalizada da região do Porto. Manter com exclusividade o cadastro do trabalhador portuário e o registro do trabalhador portuário avulso. Então, cabe ao órgão gestor da mão de obra fazer um registro. Essas são as pessoas que trabalham no porto, essas são as pessoas responsáveis para trabalhar no porto. Ok? E aí ele tem atividades auxiliares a isso, como treinar, habilitar profissionalmente os trabalhadores portuários. Ele ainda tem que arrecadar e passar aos beneficiários os valores pagos pelos operadores relativo à remuneração do trabalho. Ele funciona como uma grande empresa terceirizadora de mão de obra, mas uma empresa regida por lei, com suas regras específicas. O órgão gestor da mão de obra vai registrar os profissionais, vai fornecer para o operador portuário quando for necessário, vai receber o dinheiro e pagar quem trabalhou. Essa é a função do órgão gestor da mão de obra. Então, temos mais uma pergunta. Agora que a Secretaria Especial de Portos integra o Ministério dos Transportes, como ficam os poderes a ela atribuídos? Excelente pergunta. Eu falei a aula inteira da Secretaria Especial de Portos, mas ela não existe mais como uma Secretaria com status de ministério. De acordo com a mudança feita nos ministérios, a aula integra o Ministério dos Transportes. Desse modo, vários pontos onde a lei fala que cabe a Secretaria Especial de Portos, a doutrina tem todo o caminhado para que? Passou a ser Ministério dos Transportes. Então, eu estou lendo a lei. Secretaria Especial de Portos, Ministério dos Transportes. Isso é uma questão muito importante. Então, vamos lá. O que a gente tratou nessa aula, nós falamos sobre o que é o direito portuário, que é um direito que regula as atividades próximas, relacionadas com os portos. A gente trouxe alguns conceitos, como o que é porto organizado, o que é um terminal de uso privado. E, por fim, nós temos os agentes. Secretaria Especial de Portos, como bem lembrado, hoje é Ministério dos Transportes. A ANTAC e agente portuário, operador portuário, órgão gestor de mão de obra e autoridade portuária. Isso tudo serve para que os senhores se familiarizem com esses termos, para que nas próximas aulas a gente possa progredir no assunto da concessão do direito portuário. Muito obrigado e até a próxima aula. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br.